Mundialmente existe uma regra, isso não é só da sociedade brasileira, isso é mundial, chamada regra do meio. Cada 100 pessoas que tem pressão alta, apenas 50 sabem. Das 50 que sabem, apenas metade, 25, vão ao médico. Das 25 que fizeram o diagnóstico e o médico prescreveu um remédio, metade vai na farmácia comprar, 12,5. Das 12,5 que compram, apenas 6,25 tomam. Porque é tão forte o negócio do mito popular e a pessoa para o remédio. O remédio pode fazer efeito máximo de duas a quatro semanas. Eu tenho que orientar isso para o doente, porque ele vai lá e compra o remédio, toma, aí ele tem o aparelhinho do inferno, ele mede no outro dia e fala, pô, esse remédio é uma porcaria, eu vou tomar dois, eu vou trocar, eu vou em outro médico. Não, cara, vai demorar mesmo.